Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bolar massa, que eu já tô sem preço Só sua presença, faz minha cabeça Irmão, tu tava fora do Brasil, irmão? Eu tava Viajou, passeou E a mão pra cima Uou, 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 uou Pra todas as minas firmes e pra todos os cabra da peste, eu digo a zona Zona, pra todas as minas firmes e pra todos os cabra da peste, eu digo a zona Zona, viver o uou, 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 uou Eu rimo só pra custar, vou te amassar Cê sabe que não adianta pensar Até na leste, enfermo leste de cabra da peste Quem não tá no pé, sair, quem sair, quem entrar É 4 a primeira Vou atropelar o MT sem brincadeira Até porque essa fonte não é cabreira Essa temporada tá no final, cê não confeta ela inteira No momento, final da temporada Eu sou Rodrigo, eu marco no segundo tempo Você é fraco e não embrasa Quem quer sair, quer entrar, cortando a rua É a serventia da casa É que que eu vou te amassar O beat até vê, é certo que cê vai apanhar Falou que vai amassar Cê rima bem uma ova Amassa igual papel, eu refaço uma letra nova Uma letra nova Só que comparado comigo Cê não rima um décimo Faz gol no segundo tempo Enquanto não apenta, não tem jogo Eu viro só no maquete Não vai pra prorrogação Eu vou te partir vários pedaços Igual uma fração Eu no rimo décimo Você faz paródia Te parto em cinco pedaços pizza Saborezódia Saborezódia Essa aqui é a verdade Pode ter prorrogação e até penalidade Por isso que você vai embora Eu sou o Tinga na frente do gol E o Gaúcho na frente da bola Então você tá aposentado Mostra que na batalha você nunca foi bravo O teu nível é muito baixo Isso é a Copa do Mundo Você traime igual Roberto Bádio Ah, quase fácil ficar no pap Eu aposentado, melhor que tu na melhor fase Sabe que eu tô voando mais que gole Jogador aposentado, não penduro o microfone Não, não Eu rimo com muita habilidade Eu sou modlite O segredo é a longevidade Já você nunca rimou nada Você é jogador brasileiro Crack em duas temporadas Yeah, barulho pra esse rodo Vamos que vamos, hein, Batalha da Leste Esse aqui foi de futebol São os reais que falamos aí Do lado do Itaquerão, certo? Barulho, quem gostou das imagens de Black J? Diferentemente, mente Barulho, quem gostou das imagens de MT? MT 1 a 0, certo, Black J? Aí, parceiro Já vi cada bagulho que cê nem tá ligado Tu que vai! Volta! Tá baixo, tá baixo, hein E quem terminou? Comércio, vai! Então vem jogar o calão pra cima aí, DJ Abri Virau, 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 virau Ei, mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mais alto, mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste E vem no wow Go! Mata ele, cara E se ele é escarado Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Te mato na leste Casaco de pele com as vestes arrombado Só que eu ser fraco Cê profanou o solo Da batalha que é um solo sagrado Depois da leste vira um cemitério Maldito no instrumental Próxima edição Não tem ficção Nós vai rimar em cima do teu funeral Eu vou te expulsar Porque sou tipo o Constantini Só que eu ser fraco Eu vou te amassar Escolhemos um microfone em vez do crime Só que você não joga no meu time Porque rimando você não tem flow Na real do é o camisa 9 Fica 9 e passa atrás do meu gol Ou passa atrás do seu gol Porque aqui cê imola da rinha E é por isso que eu chego provando Cê tá ligado que a vitória é minha Um engraçado Você falou que me mata Com a consequência cê arca Só que você que vai parar no caixão Se o beat estiver tocando na caixinha Ei! Sabe que você não peita Então você só respeita O Black Jay te conceita A diferença é com o quanto é torto e a direita Ei! Ou! Cê pode vir Só que a diferença, mano Cê tá sendo eficaz Só que papita com o Black Nunca que na resposta cê tá pai Pra você é caixão Pra mim é caixinha Por isso que tu não aguenta, arrombado Tá de frente pra um problemão de um metro e sessenta Só pra você entender Porque eu faço freestyle E é mais do que ladainha Matemática da terceira série Você não resolve esse probleminha Tá hora, mano É terceira safra, é terceira série Engraçado que cê chegou falando Que eu encostei com o cajaco de pele A diferença é que cê pagou de louco E o seu verso foi exploto MC ruim que cê acha demais Você é cordeiro e pele de louco Realmente Cê falou que eu me acho demais É que eu trago esperança Baruti é mais técnica que eu Só que eu ganhei base de confiança Só que eu gosto freestyle Eu tô rimando Você acha que é bacana? Você paga de leão E eu rujo mais alto Respeita o rei da sabana Cara, sua boca Esse que é o emblema O Black J rugindo igual leão E cê dando risada igual hiena Ei! Esse que é o pro CD Eu cheguei pra bater Quando o leão rugir Sabe que o artista vai cantar E as gatos vão derreter Levanta sua mão esquerda e direita Prótese, eu cotoco Quem gostou das rimas de MT? Por favor Visual, pode abaixar Diferentemente, mão esquerda e direita Prótese, eu cotoco Pras rimas de Black J A minha esquerda, por favor Nítido e claro Certo MT 2x0 Barulho pro Black J Na tropa Boa!